Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se você já é de casa, bora para mais um vlog? Hoje é quarta-feira, dia 26 de julho. Eu vou começar mais um vlog e agora vai ser bem diferente, porque nós vamos para a Taíba. E antes de ir para casa, a gente vai para o culto. E eu vou levar você comigo nesse vlog para você acompanhar um pouquinho do nosso culto lá na Taíba, na congregação. Então, bora lá para esse vlog. Já vai se inscrevendo no canal e deixando seu joinha. Agora são 15h para as 7h. Daqui a pouco vamos começar o culto. Ei, lá vem! Ei, pode para cá! Vodalesa é longe! Eu quero ver! Pô, Nene, já comeu hoje? Não está encolhando. Não? Não. Se o Betis vai lá para dentro, não está nem aí com o resto do mundo. Alegria dela, olha o jeito Ele cuida, né, Jair? É desgraçado Estou triste com vocês Estou muito triste Agora ele é jardineiro também Cabeção Porque eu vou comer Vai, Bel Vai, Bel Traz um monte de cacareco Ainda perdeu a chinela Ela traz confiando que a gente vai levar Eu vou levando aqui um monte de coisa dela Vai, apõe Está levando nada, só estou levando a bolsinha É, né? Tua bolsinha Vai Não, senhora, leve, pegue Está vendo? Eu vou cair aqui com as coisas dela Vamos por aqui, melhor Vamos por aqui, por baixo Espera aí Não, mudou bem, eu estou doutor Tem que fazer um recado dele Vai É do que eu estou aqui Pegar aqui E? Não, mudou Não, mudou Não, mudou Não, mudou Fala aí Fala aí alguma coisa O que te inspira estar deste lugar? Nada Se eu te der um bocado de madeira, tu faz uma máquina Fala alguma coisa Amor Por quê? Porque amor Não, vale não Diz alguma coisa, alguma coisa importante Não, amor é importante, mas alguma coisa mais que amor Não sei Hã? Pode falar Vai amor, fala Não, cara, dormi 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 Outra coisa Sonhar 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 o quê? Sonhar um sonho de dormir ou sonhar um sonho para realizar? Um sonho para realizar Isso combina com o Canadá Vai Recebemos uma proposta para morar no Canadá, tu vai amor? Vamos sim Partiu Canadá Você nasceu para fazer isso Vai, vai, vai Mas é isso que eu nasci É isso que eu nasci Acabou folga E aí, vamos fazer o que agora? Trabalhar Uma bagunça Olha só o meu último presente de aniversário O meu tão sonhado rodo Agora pega e voa Agora pega e voa, né? Eu vou é trabalhar com ele Pode usar, amor Usa, eu deixo Nunca mais Eu viajo Com a casa bagunçada E aí, vamos fazer o que agora? Eu vou é trabalhar com ele Com a casa bagunça E aí, vamos fazer o que agora?